Meu nome é Ivoneite, eu vou chamar Dilma, porque a Dilma quer igualdade. Onde que o pobre, o jovem de hoje, queria fazer uma faculdade se não fosse a Dilma? Onde que eu poderia ter minha casa própria? E é isso. A sua filha está na universidade. Ela está na Uniúb, ela faz engenharia civil. E se não fosse pela Dilma, ela não conseguia, porque eu estou pagando a metade e ela tem o Proonde. O que você acha do Proonde? Achei maravilhoso, eu vou ser Dilma, certo?